Eu vou ser muito sincera, eu estou a viver cá só há dois anos e antes de vir cá a viver, vivi nos outros dois pontos do país, de Lisboa e Algarve, Faro. E sinceramente o que mais me atraiu nesta cidade foi a arquitetura da cidade, ou seja, a qualidade de vida é excelente. Não se sente um perigo como se sente nas outras cidades. Dos pontos que acho que deviam preocupar-se na cidade é reconstruir os prédios que estão a perder a sua qualidade e a sua magia. Acho que o que mais me deixaria mais feliz e mais contente de ver cá na cidade é a preocupação dos prédios e de não renová-lo em termos de arquitetura nova, mas sim manter a arquitetura desta cidade. O preço dos metros, acho que não precisa aumentar mais, está bom aí. E pronto, acho que é isso.